O Mário, eu não tô muito boa, né? Eu ganhei do cargo, né? Ainda bem que foi um bombeiro que fez o meu parto. E eles estão levando ela pro infantil, que ele, na hora que ele foi, que ela tava saindo sem querer, ele passou o estilete e cortou aqui o bracinho dela. Aí aqui na canarinha não tem nada, né? E eles estão levando pra ela, o meu irmão tá indo junto, eu tô esperando o Zuma e esperando o Mike pra me liberar, que eu tô boa. A placenta saiu junto, tá saindo bem pouquinho de sangue, nada. Bom pessoal, é assim ó, eu estive lá agora, eu estive lá agora, levei o Alisson lá, aí é o seguinte, aconteceu o seguinte, essa Rosalba da galera, ela simulou uma gravidez, ela não tava grávida. E aí ela apareceu no hospital com essa criança, a criança tá toda lanhada, toda cortada. Ela simulou que tinha feito um chá de bebê surpresa pra essa criança, pra Flávia no caso. Aí foi lá buscar a Flávia, pegou ela e levou a Rosalba mais, diz que tinha mais duas ou três pessoas, agora eu não sei. Levaram ela pra aquele galpão do Tequim, na galera que tava abandonado, dentro do forno. E com a faca eles cortaram a menina, cortaram a Flávia. Pelo que a gente viu lá agora, pelas fotos, pelo que eu vi as fotos da criança, vi as fotos da Flávia agora lá. Eu tô em choque, mas eles cortaram a Flávia viva e tiraram a criança. E a gente viu as fotos agora, eu vi um monte de foto lá agora. E ela cortou a criança e aí ela pegou esse bebê, deixou a Flávia morta lá dentro do forno. Pegou esse bebê e levou pro posto de saúde, posto de saúde? Mentira, pro hospital aqui de Canelinha. Chegou aqui, ela simulou que ela tinha ganhado essa criança. Ela simulou que ela tinha ganhado essa criança. E a Verinha, falei com a Verinha da saúde agora também, a Verinha ficou a noite inteira com a Rosalba ali no hospital. Só que a Verinha a todo momento desconfiou de alguma coisa, mas quem é que vai imaginar um negócio desse? Que ela não tava com dor, que ela não tinha, né? Enfim, ela tava com umas marcas nos braços de... Parece assim que como a de certa Flávia lutou pela vida, né? Tá toda arrebentada e coisa. Aí cuidou da criança, só que essa criança tá toda cortada. E agora ela tá no hospital infantil, essa criança, no hospital infantil internada. E foi encaminhada pra lá. Eu fui lá agora, levei o Alisson lá agora. E daí... E a Rosalba tá dentro de um carro da polícia. A polícia já prendeu ela. Tá lá dentro do carro da polícia e maior desespero. A família tá toda lá ao redor desse forno. A mãe e o pai dela, não precisa nem falar como é que tão, né? E o marido da Flávia também tá lá. Enfim, essa é a história. E aí E aí E aí E aí Obrigado.